Fala, Volefã! Mais um Perguntas e Respostas. Eu estou ficando repetitivo nessa abertura, que eu vou falar para vocês que dessa vez tem uma pergunta que até agora eu não sei o que eu vou responder. Mas tudo bem, a gente já recebeu aqui antes o roteiro, eu já tive tempo de pensar, mas eu vou decidir na hora que tem pergunta boa chegando por aqui. Tudo bem, amigos? Salve, Dani, Buenas Veixousa, nossa querida audiência, toda semana invariavelmente caprichando nas perguntas e a gente se esforçando aqui para responder da maneira adequada. É isso, Gurja, Daniel, abração para vocês. Muito obrigado à galera que está sempre mandando as perguntas aqui. Olha, esfriou em quarta-feira já com chuva, com frio e me chamou a atenção como o tema Seleção Masculina esteve presente essa semana. Então já meti aqui meu casaquinho e vambora, porque as perguntas estão demais realmente, como chamou a atenção o Daniel. A gente começa com o questionamento do Vitor Gabriel Lopes. Se só um pudesse retornar para a Seleção Brasileira, qual deles faria a maior diferença? Camila Bright ou Douglas Souza, meus amigos? Essa pergunta é boa demais. É boa demais porque a gente raramente faz a comparação feminino com masculino ou masculino com feminino. A gente já falou aqui muitas vezes de quanto a Camila Bright está jogando bola. Para mim, a melhor jogadora da Superliga, independentemente de posição, e faz, faria ou fará muita diferença se tiver na lista do Zé. Mas o Douglas, a gente já vem falando aqui da carência de ponteiros que entram e decidam nessa posição que ele domina tão bem. Então, essa pergunta é realmente aquela que você fala assim, os dois farão muita diferença. Eu espero, torço, que ambos estejam na convocação. Mas ouso dizer que na posição da Camila a gente tem jogadoras que farão parecido. E do lado do masculino, eu acho que o Douglas vai preencher uma lacuna que está mais aberta, senhores. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas é mais ou menos assim que eu penso. Eu gosto muito da linha de raciocínio do boss. Acho o Douglas diferenciadíssimo dos melhores do mundo na posição. Faria diferença não só na Seleção Brasileira como em qualquer outra seleção do planeta. Mas eu sou Tim Camila Bright. Para mim, a maneira com que ela organiza e a naturalidade com que ela trabalha no fundo de quadra não tem comparação com nenhuma outra atleta tupiniquim. E já que é para tirar aí no cara ou coroa um ou outro, eu sou Tim Camila Bright. O meu raciocínio foi muito parecido com o do Daniel. Eu acho que nesse cenário de só poder escolher um, eu escolheria o Douglas Souza. Acho que ele faria mais diferença na Seleção Masculina. Acho que na M ou na Tinha, não vou dizer que se aproximam da Bright. Mas acho que daria um pouco mais de conta do recado se a gente comparar o Douglas com os outros ponteiros disponíveis para a Seleção Brasileira nesse momento. E olha, Vitor, parabéns pela pergunta. A gente já começou esse episódio aqui com um excelente tema. Outro tema também muito debatido nessas últimas semanas, e aí a gente vai sempre contar aquela velha história, né? Como o cenário muda semana a semana, né? O Otávio Ribeiro. Vocês acham que o Lavarini é um bom treinador ou as temporadas do Novara e do Fener pesam para uma avaliação negativa, né? Olha, a gente vê o Fener perder do THY, né? Um Fener ser eliminado na Champions League. E um Fener que na segunda-feira falamos de título na Copa Turca, né? E olha, independentemente desse último título, eu acho o Lavarini um baita treinador. Sempre recordo aqui os trabalhos com a Seleção Coreana e também na Seleção Polonesa, né? O bronze na VNL, para mim, foi um resultado importantíssimo com a Polônia. Eu não consigo dizer que o Lavarini é um treinador fraco. Eu estou contigo, Bruno. Acho, porém, que ele ficou devendo nas temporadas recentes dos clubes, principalmente na Novara temporada anterior. Ainda assim, eu vejo que alguns treinadores, eles têm muita resistência com o vôlei e fãs. Como o Lavarini estar no Fener bate, fosse uma garantia de ganhar tudo. A gente está falando de uma concorrência com o Vakífe que sasse bases, só pegando os grandes. Então, assim, é muito difícil ganhar tudo. É muito difícil ganhar tudo. Eu acho que ainda existe essa regra das três estrangeiras simultâneas nas competições tucas, que às vezes amarra os treinadores. Você deixa os treinadores com uma situação meio complicada do que fazer. Ainda mais quando você não tem uma das tucas que seria titular absoluto aí da Herden. Você é obrigado a jogar com uma outra estrangeira feita de sova e dar um nó nessa coisa de você escalar mais estrangeiras, porque o brasileiro queria ver mais a Ana Cristina enquadra. Mas eu também não consigo ver o Lavarini como um técnico ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que ele é um dos melhores técnicos que a gente tem aí na prateleira internacional. Só para concluir toda essa análise perfeita de ambos, empreendedor de apenas 45 anos, absolutamente vencedor, mas para mim cabe uma corneta. E é bem nesse tema aí em relação a essa matemática, essa conta entre as estrangeiras. Porque, justifico, nas competições europeias, fora a Liga Turca, a Copa Turca, não há o limite de estrangeiras. E ele pouco utilizou a Ana Cristina. Esse é o meu ponto a criticar a temporada do Lavarini. Ô, Gordinha, já emenda aí na pergunta da Natália Eloy. No masculino, qual quarteto de ponteiros vocês levariam para Paris? Muita treta vixi, mas muita treta vixi. E eu, se fosse o treinador e tivesse todo mundo disponível, iria de Lucarelli, Leal, Douglas Souza e Honorato. Cara, a minha lista é a mesma, viu, Gurja? Leal e Lucarelli, Douglas Souza se disponível, e acredito que vai estar. Acho que o Bernardo já deve ter conversado bastante com ele. E o Honorato, pelo que fez no ciclo anterior, nos anos anteriores, pela fase que atravessa no Joinville, esse bom time do Joinville, aliás. Então, minha lista é a mesma que a tua, Gurja. E você, Boss? Eu vou falar que se a gente tivesse combinado, a gente não conseguiria unanimidade, mas a gente conseguiu unanimidade, sim. E eu fico pensando se aquele décimo terceiro nome também não vai ser um ponteiro. Por mais que o Brasil tenha lá uma disputa muito boa entre os opostos, eu acho muito... Talvez gastar uma ficha dessa com um jogador que faça uma posição só possa ser um risco. Já vejo muita gente, não, a gente tem que levar três opostos, ficar lá um guardadinho. Mas será que esse quinto não vai ser um ponteiro, não vai ser um ponteiro jovem, tipo um Lucas Bergman? Talvez seria o Arthur Bento se não tivesse sido lesionado. Então, sim, eu fico imaginando que essa conta possa crescer naquele nome extra que os senadores vão poder levar para Paris. E você já toca no ponto da próxima pergunta, que vem do Diego Matias. Na opinião de vocês, quais serão os opostos convocados para Paris na seleção masculina? Se você quiser começar, Daniel, já pode ficar à vontade. Eu vou com os filhos da dona Aparecida. Eu acho que o momento é Dallin e Alain. Dallin faz uma baita temporada na Superliga, foi o cara que basicamente garantiu a vaga do Brasil naquele maracanãzinho lotado, trazendo uma energia que estava faltando, e acho que essa energia vai fazer muita diferença em Paris e acho que o irmão mais velho continua jogando bola para caramba na Polônia. Por mais que a gente tenha outros bons nomes, a gente repete muito nas nossas lives ou perguntas aqui, Felipe Roque fazendo uma boa Superliga, a Bubba fazendo uma boa temporada na França, mas eu acho que os dois irmãos estão um patamar acima hoje. Eu estou contigo, chefe. Para mim, os filhos da dona Aparecida já estão com o passaporte carimbado, estão treinando o biquinho para chegar lá em Paris, desenrolar no François. Sigo também convicto de que quem irá é o Alain e o Darlan. Para a gente encerrar o episódio de hoje, Antônio Tavares, eu levaria o Sabino imediatamente para a seleção brasileira. E vocês, o que acham do Sabino, jogador do Suzano? Gurja fala muito desse jogador ao longo da temporada. É um jogador muito promissor, né? Tem 22 anos, se não estiver enganado, talvez nem tenha completado 22 anos. Um jogador que fisicamente é privilegiado, mas dizer que levaria imediatamente para dentro de Saquarema, para a seleção brasileira, acho que ainda tem chão. Acho que ainda tem alguns opostos à frente dele, candidatos a esta possibilidade de ir para Saquarema. Mas, certamente, está no radar. O problema grande dele é o que os outros também estão jogando. Como a gente já falou aqui nesse episódio, é uma posição com uma concorrência gigantesca no momento. Então, sim, é um nome que vai estar ali levantando o dedinho para pedir uma oportunidade, mas temos que ver quando os outros vão deixar essa oportunidade para o Sabino aparecer. Gosto muito desse jogador, mas acho também que tem outros na frente dele, na fila, viu, Antônio? E como o Gurja iniciou a resposta dele, um cara jovem ainda, vai ter tempo. Se continuar performando do jeito que está desenrolando, vai ter tempo, sim, de quem sabe ser testado aí na seleção brasileira. Bom, a gente chega ao fim de mais um Perguntas e Respostas. Muito obrigado a você que segue mandando os seus questionamentos. Já sabe, quer ter seu nome grandão aqui no quadro e a sua pergunta respondida. Deixe nos comentários desse vídeo a sua pergunta. Quem sabe ela não aparece aqui na próxima quarta-feira. Valeu, Gurja. Valeu, Daniel. E, como sempre, a gente pede, né? Não se esqueçam do like. Valeu, valeu, rapaziada. E até amanhã, hein? Se preparem aí que meio-dia tem fome de vôlei. E, como sempre, a gente tem fome de vôlei. E, como sempre, a gente tem fome de vôlei. E, como sempre, a gente tem fome de vôlei. E, como sempre, a gente tem fome de vôlei. E, como sempre, a gente tem fome de vôlei. E, como sempre, a gente tem fome de vôlei. E, como sempre, a gente tem fome de vôlei. E, como sempre, a gente tem fome de vôlei. E, como sempre, a gente tem fome de vôlei. E, como sempre, a gente tem fome de vôlei. A CIDADE NO BRASIL